Música FLEX NEWS Tudo bem pescadores? Eu me chamo Maicon, sou guia de pesca esportiva na região de Paraty e fabricante da Flex Iscas Artificiais. Você pescador amador que quer aprender a pescaria de robalo ou até o experiente, venha pescar comigo que eu vou ter o maior prazer em atender vocês. Agora eu vou falar um pouco do equipamento e tanto a isca como o material que eu utilizo na pescaria de inverno, que são camarão FLEX 8 cm modelo Slim, o Live Shed da marca FLEX 7 cm e que eu uso muito, é o camarão FLEX 5,5 cm. O peso de Jig Red de 6 gramas no máximo 14. O pessoal pergunta em relação ao trabalho. Tanto no inverno como no verão trabalha o mesmo. A vara no ângulo de 45 graus, arremessou, deixou a isca tocar ao fundo, tira a folga da linha, dois toques. O camarão trabalha dessa maneira. Tocou no fundo, tirou a folga da linha, dois toques. Ele sempre vem trabalhando dessa maneira. No inverno o peixe está muito manhoso. Muitas vezes ele só vai tocar ou segurar a isca. De imediato fisga. Eu gosto de utilizar muito molinete. Então eu tenho dois conjuntos de varas RBA 10 libras. E também nas carretilhas eu uso 12 libras e 14 libras RBA. E para um peixe maior a 17 libras, Marina Sport e modelo Venator. E todas as carretilhas minhas são a Venator da Marina Sport. E vamos falar agora da linha. O peixe como ele tem muito manhoso no inverno. Se você utiliza uma linha grossa, ela pega mais arrasto da maré. Então utilizando uma linha fina, um líder fino, seu resultado vai ser maior. Eu gosto de utilizar a linha que varia de 15 a 30 libras. E líder aí na faixa de 20, 25 libras. E não tem segredo na pescaria de Obalo. Estando com uma isca certa, que é o camarão flex. Um guia experiente. Não só eu, como em outras regiões também encontra guias bons. Mas se quer aprender. Eu como fabricante, eu dedico desde 2009 na pescaria de fundo com camarão artificial. Eu vou ter o maior prazer em atender vocês aí. Espero que gostem das pescarias. Valeu e grande abraço. Flex neles. Pervão. Aí traz pra cá. Olha o tamanho desse Perva. Aê! Meu Deus! Só o Perva gigante, hein? Show! Aí, ó. Ó, live shed. Cara, que tomada de linha mais deliciosa. Não é flecha? Amarelo? Não, é Perva. Meio amarelado? Não, flecha ele é diferente. Pai. Coisa maravilhosa, Marco. Olha lá, já foi. Não, não teve bom. Chacalhou na minha mão aqui. Isso aí. Gostou demais, né, Marco? Aí, ó. Varinha 10 libras é gostosa também, hein? Pra cá, pra cá. Nossa. Aí. Aí, parabéns. Beijo, Marco. Show! Camarão flex. Espera aí que eu vou... Vai, tô fazendo vídeo, vai, Marco. Ó. Quer pegar aqui ele? Vou pegar por aqui, ó. Aí, galera. Tô falando para ti, ó. Aqui é, Marco, Marco e meu pai, ó. Pervão de Paraty, ó. Show! Parabéns. De boa. Olha, olha, tô falando linha. Que não, colorau? Aí, ó. Meu pai acertou. É o Badejo. Badejo. Olha lá, Marco. Eu sei que pode pegar a roboa. Olha que lindo. É o Mira ou... É. Badejo e o Mira. É, rapaz. Bota aqui, pai. Você pegou pro lado, Alex. Olha aqui. Você levou um susto, hein? Porque ele dá uma batida forte, essa espécie. Bonito, hein? É. É. Olha lá, vagabundo. Ei, Marcão. Não, 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 Alex. Aqui é o... É o Badejo? Não sei que fit que é. É o Badejo. Que pêche é que é aquilo ali? Não sei. Eu não vi ainda. Eu vi só o vulto dele lá. Ah, é ele mesmo. É pé bom. Opa. É bom? É, pé mais bom, pô. Bonito, ó. Aí. Nossa senhora. Olha que coisa linda. Põe pra trás. Olha que bicho lindo. Longe, viu? Bateu longe lá. Olha aí, o tamanho. E a isquinha? Fala aí, Maicon. Mostra aí. Aqui, ó. Quer pegar o bala? Camarão Flex, ó. Segura aqui, ó. Vocês que cortam a mão, bó? Não, aqui não. Ele corta aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu a isquinha aí pra fazer a propaganda. Eu vou bater em um lugar. Olha aqui. Olha lá. Ó, pevão, hein? O balão, peva. Foi embora. Top, show. Que não, xará. Aí. Deixa eu ver o que que é. Pega aqui, aqueles coisinhos. Olha lá. Ó, o sargo. Sargo, olha que lindo. Faz uma variedade, ó. Tinha perguntado do sargo, né? Cadê o sargo? Tá aí, ó. Aí. É que eu quero. Tá com esse peixe, né? Bonito, né? Oi. Burião aqui tá fazendo, Alex? Tô. Vamos segurar ele aqui, pai. Olha que peixe, mais bonito. Olha lá, rapaz. Lindão. E aí? Boa. Tchau. 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 Tchau.